No Maracanã, no Beira-Rio, no Engenhão, no Morumbi, Douglas Costa na cobrança do escandeio, GOOOOOOOL! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet, levantou o Ronaldo Angelim! Gol do Grêmio! Gl carrera! Gol do Grêmio! Gol da Grêmio!